Oi, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente está aqui para testar o HackerRank pela primeira vez na vida. Eu literalmente acabei de me cadastrar no site e vou querer saber como que funciona essa história de ser testado em desafios de programação. Eu tenho um histórico de participar de maratonas de programação, então já tenho uma ideia de como que funciona, mas o HackerRank é a primeira vez que eu entro no site. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, primeiro, para introduzir o site, eles me deram aqui um desafio, um primeiro desafio. Vou dar uma olhada no que é esse desafio. O desafio tem em inglês, eu escolhi Python como minha linguagem e vamos dar uma olhada aqui. Ele fala, olha, é um desafio introdutório só para a gente entender como que funciona. Eu vou te dar uma função, a função devolve um inteiro, me resolva, recebe dois inteiros. Isso aqui é em alguma outra linguagem, em Python ficou assim. Onde A é um primeiro inteiro, B é um segundo inteiro. Então, não necessariamente eles são positivos. E é para devolver os dois inteiros, tá? A soma dos dois inteiros. Então, basicamente, a soma dos dois inteiros, ele dá uma explicação até aqui em cima que a soma de dois inteiros é o primeiro mais o segundo. Parece fazer sentido. Então, uma solução simples aqui, dev solve me first, então é basicamente eu retornar em Python A mais B. Tem um botão aqui para rodar o código, tem um botão aqui para tela cheia, quase cheia. Tem, se eu clico de novo ele não volta para a tela semi-cheia, pelo menos agora não está rolando. Posso fazer algumas outras coisas aqui, usar um tipo de editor diferente, tab, não estou interessado. Beleza, vamos testar? Run code. E eu espero que funcione. Vamos ver se o desafio for razoavelmente simples. A soma de A mais B é a soma de A mais B. Maravilha, resolvi meu primeiro desafio. Estou feliz, estou contente. Vamos tocar para frente. Sou um profissional, eu tenho mais de 10 anos de experiência e vamos para o nosso dashboard. A gente tem aqui alguns desafios, deve ter diversas maneiras de eu explorar, como baseado na linguagem, baseado em algoritmos, estruturas de dados ou matemática, são três áreas que eu gosto pessoalmente. Áreas de especialização, regex, banco de dados, SQL, inteligência artificial, são áreas que também dá para a gente trabalhar. Eu quero continuar isso aqui na prática, para ir tendo uma ideia aqui das coisas mais iniciais do HackerRank. Vamos lá, continuar a prática e vamos ver o próximo desafio que a gente vai ter aqui. Solve Challenge. Dado uma array de inteiros, somar esses elementos. Por exemplo, 1, 2, 3 é 1 mais 2 mais 3, retorne 6. Eu acho que dá para rolar para fazer isso daí sim. Como será que a gente participa? Ah, está aqui embaixo. Poxa, não dá para ver os dois um do ladinho do outro. Por padrão aqui eu não estou conseguindo ver os dois um do ladinho do outro. Mas parece que deu para entender. Ele vai dar uma função que recebe uma array de inteiros e a gente tem que cuspir. Ele fala que o input é um pouco diferente, é um número e aí os inteiros, mas eu estou achando que não. Eu estou achando que é bug no código mesmo. É isso mesmo. O Python 3 a gente já recebe direto. Na função a gente já recebe direto a array. Maravilha. Então eu já recebo direto a array e eu vou brincar aqui direto já com essa array. Eu tenho que somar ele direto, de uma vez só, somar inteiro um array. E aí tem várias maneiras de eu fazer isso. Uma das maneiras, eu abri aqui no Collab Research Google com um notebook onde eu posso testar coisas do Python. Eu costumo fazer bastante isso. Eu crio um notebook novo do Python 3. Você só precisa ter uma conta no Google. Ele vai criar aqui para mim. E eu falo aqui meus testes de Python simples. Testes simples. Testes simples de Python. E aí a ideia é, eu tenho um array. Essa minha array aqui é o AR. Então eu vou testar aqui um array. Que na verdade é uma lista no Python. 15 e 14 da 29 com um da 30. Shift e Enter. Eu vou ter esse meu array aí, simplão. Posso rodar aqui o Shift e Enter para ver ele impresso. Então deve mostrar o 15, 14 e 1. A primeira vez demora para rodar, que está inicializando o Python, remoto, etc. Então eu quero somar. Não lembro de cabeça se lista do Python tem o sum. E não tem. Se existe uma global sum. Não precisa lembrar, decorar coisas de cabeça. Eu sou muito ruim para decorar API. Sou ruim mesmo. Você vê, não lembrava se era específico da lista. Que seria estranho, porque a lista pode ser de várias coisas. Mas poderia. Mas tem uma função que já está direto no escopo para a gente acessar. Que é sum, que já devolveu a soma. Maravilha. Então return a soma do AR. Eu vou chutar que é isso. Eu vou dar um run code primeiro. Vamos ver o que ele vai falar aqui para a gente. O run code passou no teste caso simples aqui. Que é tudo isso daqui. Devolveu 31. Maravilha. Submeter. Vamos enviar. Ele vai rodar só três testes. Me parece que são só três testes. Vamos ver se funcionam nos três testes. Maravilha. Parece que eu passei. Congratulations. Success. Success. E success. Ele não mostra os dados aqui de teste. Para que a gente não roube. Ou não se aproveite das informações, etc. Deve dar para dar unlock com algum tipo de pontuação, etc. Bora para frente. Quero participar de desafios. O próximo. Compare as trincas. Alice e Bob. Nomes bem brasileiros. Alice e Bob criaram um problema para o Hacker Rank. Maravilha. Uma pessoa que faz review dá uma nota. Rates the two challenges. Para cada um dos problemas. Dando pontos em uma escala de 1 a 100. Para três categorias. Clareza do problema. Originalidade. E dificuldade. A gente define o rating para Alice como uma trinca. Faz sentido. A trinca da Alice são três números para o problema da Alice. E uma trinca para o problema do Bob. Então tem o três números e três números. O A e o B. A minha task, a minha tarefa é find their comparison points. Comparando o A0 com o B0. A1 com o B1. A2 com o B2. Isso é. Clareza com clareza. Originalidade com originalidade. Dificuldade com dificuldade. Se um dos dois é maior do que o outro. Aquela pessoa ganha um ponto. Então se um dos dois tem a melhor em clareza. Ela ganha um ponto. Se um dos dois é melhor em originalidade. Ganha um ponto. Se um dos dois é melhor em dificuldade. Ganha um ponto. Se os dois são iguais. Não ganha um ponto. Comparison points é o total de pontos que a pessoa ganha. Então no final tem o total de pontos. Então dado A e B. Determine quantos pontos aquela pessoa ganha. Dá até um exemplinho aqui. Um, dois, três. Três, dois, um. Um é menor do que três. Então o B ganhou um ponto. Que deve ser o Bob. A Alice empatou com o Bob no segundo. Que é dois e dois. E a Alice ganhou do Bob no terceiro. Que é três e um. Então deve ficar um e um no final. Isso aí. Um e um é o resultado. Então provavelmente ele vai pedir para eu devolver uma lista. Com dois valores. Um e um. Ou em outra linguagem. Um array. Seja lá o que for. Complete a função. Compare trincas. É isso aí. Bora lá. Ah, ó. Constraints super importantes. São sempre números positivos entre um e cem. Menor ou igual. Então inclusive, tá? Vamos testar? Eu acho que isso daqui já é o suficiente de informação para mim. Eu acho que já rola implemental. Compare triplets. Então a gente tem o A0. A gente tem o A1. E a gente tem o A2. Aí de novo. Listas em Python tem coisas super legais que podem ser feitas. Às vezes com as listas. Mesmo nativas da biblioteca padrão. Às vezes com NumPy. Com a extensão módulo NumPy. Mas as próprias listas são legais. Porque a gente tem aquele 3, 2, 1 e o 1, 2, 3. Que ele tinha dado de exemplo. Será que o 3, 2, 1 é maior do que o 1, 2, 3? Então será que o comparador de maior está implementado numa lista? Está implementado, mas não item a item. Então não é legal. Porque o igual, olha. O igual também está num só. Não ficou legal. Agora se a gente usasse o NumPy. Import NumPy as NP. NP.array. Aí a gente passa essa daqui. Será que ela é igual ao NP.array 1, 2, 3? Vamos testar. Então agora usando o NumPy. Ele devolve. Rá. False, true, false. Bem mais legal. Então repara que conhecendo API. Você consegue fazer algumas coisas mais legais. No meu caso não é API, eu conheço o módulo e sei algumas sacadas de arrays e de listas do Python. E o maior, será que funciona? Não sei. Yes. Funciona. Então o que é legal? Essa daqui eu tenho as minhas comparações. Esse aqui são os meus Alice. Meu Alice é isso. True, false, false. E o legal é que se eu somar a Alice, o que será que dá? 1. Ele somou só os trues. Maravilha. Então esse daqui é o Alice. Esse daqui é o bob. O bob é onde o lado da direita é maior. Então eu tenho a soma da Alice e eu tenho a soma do bob. A soma da Alice e a soma do bob. E eu tenho os iguais também. Se eu usar o igual, igual, eu vou ter os iguais. Então a soma da Alice e a soma do bob. Mas os iguais a gente não usa. Ele só pede os pontos de cada usuário. Então só Alice e bob. Quais são as variáveis? A e B. Então eu vou substituir aqui. Vamos pegar A igual a isso. Só para eu ter o código final aqui. A igual a isso. O B era 1, 2, 3. E a gente pode usar agora aqui A e B. Aí eu sou um copy-paste aqui na hora de fazer esses testes simples. Então em testes simples eu gosto de usar. Vamos ver se funciona. 1 e 1. Maravilha. Como me parece ser um problema simples, eu vou usar esse código mesmo. Eu vou dar um import do NumPy lá em cima. Não acredito que tenha uma limitação de importes aqui. Vamos descobrir. E em vez de eu ficar fazendo um for na unha, eu vou usar o NumPy. Porque eu já conheço. Então é isso daqui. E eu quero retornar esses dois valores. Está devolvendo através de uma dupla. Da maneira que eu criei. Então vamos colocar aqui. Esse daqui é a Alice. Esse é o Bob. E eu vou retornar uma lista com esses dois. Beleza. Estão retornando uma lista com esses dois. Será que é o suficiente? Vamos dar um runcode para ver. Provavelmente vai rodar com o exemplo de 1, 2, 3, 3, 2, 1. E tem alguma caca. No, no. Ah, não tem NumPy. Ah, não tem NumPy. A gente vai roubar aqui pelo jeito. Eles não querem que a gente use o NumPy. Por padrão. Talvez tenha alguma maneira de estender, etc. Mas eles não querem. Então não vamos usar. Então repara que a sacada, para quem conhece e usa, pode usar o NumPy e resolveria no dia a dia. Mas eles querem testar a gente e fazer o processo de comparação mesmo. Então vamos fazer o processo de comparação mesmo. Eu já tenho o A e já tenho o B. Então eu quero saber se o A0 for maior que o A ou o B0. Então a Alice ganhou. Nesse caso aqui a Alice ganhou. Então se isso é verdadeiro, a Alice ganhou. Tudo bem? Então eu vou fazer que a Alice é 0 e o Bob é 0. No final eu vou devolver a Alice e o Bob. Então se isso daqui for verdadeiro, o que eu quero fazer é somar 1 na Alice. Então o que eu quero fazer é, nesse caso, a Alice mais igual a 1. Vamos testar? Devolver 1 e 0. Maravilha. Então eu teria que fazer isso várias vezes. Parece ser super tosco, mas vou fazer isso para o maior. Vou fazer isso para o menor. Porque se for menor, quem ganhou é o Bob. Então maravilha. Funcionou. Só que só para a posição 0. Eu quero fazer isso para todas as posições. Então eu tenho que de alguma maneira fazer, olha, for i de 0 até 3. E aí eu vou na posição i. 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 Claro, eu poderia usar um else if aqui. Não estou usando. Vamos ver o que acontece. Não precisaria, mas poderia. 1 e 1. Maravilha. Então eu estou indo do 0 até o 3, comparando qual é o maior e somando os pontos. Então agora não estou usando mais o numpy. Na prática não estou usando mais o numpy. Vamos ver então. Como eu disse, não conheço o HackerHank. Primeira vez que estou executado na minha vida. Não sei o que ele exige de mim. Estamos descobrindo. RunCode. Tem algum erro de compilação com identação. Provavelmente algum desses aqui está com espaço. Está com espaço. Em vez do que Tab. Esses outros estão com Tab. Eu não sei dizer qual está com espaço, qual está com Tab. Então eu vou dar um Shift aqui para a gente perder. Vamos acertar os tabs. Alice Bob for if Alice if Bob. Ah, faltou um return aqui. Return Alice Bob. Vamos testar de novo. Se eu acertei agora os tabs. Errei alguma coisa. Não tem um módulo chamado numpy. Vamos tirar o import. RunCode. Maravilha. RunCode. E agora sim. Tudo bem? Então sem numpy. Não pode usar o numpy. E arrobar se eu usasse numpy. Vamos testar se agora com os casos que eu desconheço. Também vai funcionar. Maravilha. Então parece que é isso. O HackerHank é a gente ir trabalhando nesses tipos de desafios. E vai implementando na unha o código para resolver os desafios. Eu adoro esse tipo de coisa porque envolve lógica de programação. Com a linguagem de programação que você quiser. Eu já fiz muitos desafios em Java. Já fiz muitos desafios. E misturo um pouco de matemática. Um pouco de lógica. Cada desafio deve ter uma pegada um pouco mais para lógica. Um pouco mais para matemática. Um pouco mais para desafios da própria linguagem. De algoritmos. De estruturas. Deve ser super legal. Estou animado para gravar outros episódios e outros desafios mais para frente. Maravilha. E se você gostou desse vídeo, nós temos várias formações em programação na Lura. Tem Java, .NET, orientação a objetos, Unity, Python e até WordPress. Confira os links que estão na descrição do vídeo. . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri